Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, depois de um tempão aí sem gravar, né? O jogo deu uma trollada aí na última série, né? Para quem não tá sabendo, eu fiz um post na comunidade do canal e a comunidade do YouTube, vocês sabem como é que é, né? Quase ninguém vai lá, né? Só se alguém mandar ir lá para ver alguma coisa, mas enfim, o que aconteceu? O jogo simplesmente parou de abrir e não tinha nada a ver com nenhum mod. Isso acontece com One, tá? Depois de umas duas ou três atualizações na mesma base, mesmo que você esteja no Vanilla, geralmente vai acontecer algo que vai crachar seu jogo e você vai perder o seu save completamente, certo? Mas como vocês devem já ter visto aí na Thumb e provavelmente no título, né? Estamos aqui para executar hoje o desafio de 100 duplicantes, tá? Mas eu vou fazer nos meus termos. E quais são os seus termos, Marcelo? Bom, para começar não é um desafio novo, né? Não é novidade nenhuma. Estou vendo uma galera aí falando aí, ah, Marcelo, você tem que fazer, que tem um monte de gente fazendo. Mano, eu fiz isso há três anos atrás, né? Quem é mais antigo no canal aí lembra. Não fiz, né? Eu tentei ali por cima ali mal e porcamente, não me esforcei nada, né? E deu no que deu, mas foi até engraçado. Valeu como experiência, mas assim, eu acho que esse tipo de desafio deve ser feito em live, tá? Eu acho que esse tipo de desafio não conta gravado, certo? Mas eu vou fazer aqui por quê? Porque eu estou saindo de férias e eu vou deixar aqui com vocês pelo menos aí um gostinho do que a gente pode aprontar aí durante as minhas férias aí em lives, né? Então vamos começar um novo jogo aqui. Aqui vou estar completamente sem mod nenhum, tá? O jogo vai estar vanilão, certo? Eu acho que é essencial para executar um desafio, né? Vamos começar um novo jogo, vamos de modo sobrevivência e vamos no asteroide flipado, né? O asteroide está de lado. Ele é fixo, né? Ele é padrão, não dá para mexer em nada. Os traços de história não precisa, vou tirar tudo para não atrapalhar a gente com as tranqueiras no meio do caminho, certo? E as configurações de jogo... Talvez tirar os pacotes... Talvez tirar os pacotes dos suprimentos, né? E os teleportadores também, porque eu não tenho intenção nenhuma de sair do primeiro asteroide. É, acho que assim tá bom, acho que assim dá para começar. Salvou aqui, salvou, beleza? E vamos iniciar o jogo. Bom, vamos lá. Eu vou ter 100 duplicantes no total, certo? É, tem um mod aqui, dá para fazer isso, mas eu preferi não colocar mod nenhum, certo? É, aqui tanto faz, mano, os duplicantes que vão estar aqui no começo aqui, porque vão entrar mais 97 aleatórios. Então, desses 97 que vão entrar, pelo menos um ou dois tem que ser muito bom, tá? E eu também não vou ficar procurando. Então, vamos colocar aqui o nome da base aqui. Desafio 100 dupes. E qual que é o objetivo do desafio? Chegar até o ciclo 100 com 100 duplicantes do começo ao fim, certo? Mas eu vou colocar aqui uma dificuldade a mais, tá? Que é não dar pausa, tá? Depois que eu iniciar o jogo aqui, depois que eu soltar a pausa, eu posso até aumentar a velocidade e diminuir. Mas eu não posso dar pausa. Então, se o duplicante começar a sufocar, se o duplicante entrar em algum lugar, eu vou ter que me virar com o tempo que eu tenho na mão para resolver. Dá para dar mais fluidez, para não ficar, sabe, pausando e procurando coisa para ser feito. Então, eu vou tentar fazer o mínimo de corte possível. Ou seja, né, cada ciclo no ONU e na velocidade normal dura 10 minutos, né? Então, aí, três ciclos é meia hora, tá? Na velocidade normal. No começo aqui vai ser muito lento, porque eu vou ter muita coisa para ficar olhando e fazendo micrando, né? Mas depois, conforme vai desenvolvendo, acho que dá para ir acelerando um pouco mais. Então, sem mais falatórios, vamos embarcar. Certo? Estamos no asteroide flipado. Vou começar aqui dando a primeira pausa, que é para estabelecer aqui algumas coisas, ó. Tá, ele coloca em inglês aqui que o asteroide está flipado e a gente tem que recalibrar o eixo. Bom, então, beleza. Começamos aqui, né? Já estamos aqui com os três duplicantes iniciais. Eles estão aguardando aqui a primeira ordem deles. E é o seguinte, acho que o mais importante de tudo é começar colocando os 100 duplicantes, né? Esse é basicão. Então, eu vou usar um comando de debug aqui, que é o Ctrl F2, que vai colocando duplicantes. E aí, vamos colocar aqui 100 duplicantes, tá? Cada clicada que eu dou aqui, sobe um duplicante. Tem um mod que você consegue colocar esse daqui direto, certo? Mas como eu queria fazer vanilão, então, sem mod nenhum. Certo? Não tem nem mod de blueprint, nem nada. É, agora o player já é vanila do jogo, né? Então, era um mod muito bom, que vai fazer toda a diferença e 100 duplicantes. Beleza. Com isso aqui feito, deixa eu aplicar mais algumas configurações aqui, que são as seguintes. Vou remover o desinfetar, certo? Vou ir na parte aqui de rotinas deles e vou criar aqui mais algumas rotinas. No primeiro dia ninguém trabalha, né? Primeiro dia todo mundo vai se lascar e vou criar mais algumas rotinas. Vou adicionar aqui mais uma, duas, três, quatro, cinco. Se eu dividir 20 duplicantes em cada uma dessas rotinas aqui, vai dar um total de 100. Isso aqui é só para não ficar sobrecarregado, tá? As estruturas, principalmente banheiro, né? Então, eu vou criar aqui o seguinte, ó. Deixa eu colocar tudo o trabalho, não dá para copiar e colar a porcaria dos... Deixa eu ver. Resetar, deletar programação, alarme de turno, não. Deixa eu tirar tudo aqui. Dessa forma. Assim. E qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia é a seguinte, eu vou criar aqui, ó, começando por esse aqui, uma soneca e três intervalos, certo? Aí, quando acabar o intervalo daquele, esse aqui soneca e esse aqui intervalo. E assim por diante. Quando acabar esse aqui, vem esse e três intervalo. Quando acabar esse aqui, vem esse e três intervalo. E aí, aqui por último, quando acabar... Esse aqui eu vou colocar intercalado aqui só para morrer certinho ali o final. Dessa forma. Certo? E eu vou renomear essas programações aqui para a gente poder separar mais facilmente para onde eles estão indo. Então, essa aqui vai ser a 1. Essa aqui vai ser a 2. Essa aqui vai ser a 3. Essa aqui vai ser a 4. Eu não vou fazer isso agora, então. Eu não vou separar os duplicantes agora. E como eu não vou pausar, né, eu preciso já deixar pronto para fazer isso rapidamente quando eu precisar. Quando der, eu vou mandando os duplicantes para as suas rotinas, certo? Sem duplicantes aqui. Tem poucos duplicantes aqui diferenciados, né? De coruja da noite e pássaro da manhã. Aí, fora isso, o que falta, Marcelo? Falta você mexer nas prioridades. Então, as prioridades é uma coisa importante que é o seguinte. Atacar muito alto, suporte a vida muito alto, alternar muito alto. Dá para que essas três aqui sejam prioridade máxima. As demais, eu vou colocar muito baixo. As demais. Tudo muito baixo. Dessa forma. E aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Todo duplicante que tiver rosinha aqui, ó, eu coloco ele com uma prioridade acima, tá? Aqui, ó. Tudo que tiver rosinha, eu coloco uma prioridade acima, certo? E aí, quando ele tiver assim, ó, dessa forma, eu coloco na prioridade normal, certo? Vou fazer isso aqui em todos e já retorno. Pronto. Já fiz aqui a maior parte das alterações. Espera aí, se é que tá errado. Aí, beleza. Mas pelo que eu vi aqui nas prioridades aqui, não tem duplicantes muito bons não, viu? A gente pode até conferir aqui pelo painel de dupes aqui, as profissões. Vamos ver o que a gente tem, ó. Tem sete escavação duplicante com escavação. É... Escavação super dura tem cinco. Escavação super ultra dura tem seis. Isso aqui é bastante, né? Pecuária 1 tem dois. Interessante. Já posso laçar a bicha já desde o início. Fundamentos da arte tem um em cada nível. Não tem engenheiro mecatrônico nenhum. Nenhum. Engenheiro elétrico tem dois e um no encanamento. É. Um pouco de azar aqui, né? Na aleatoriedade. Ah, tem um aqui de grelhar já, ó. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bem bom pra começar a fabricar... É... Quem é esse cara aqui, inclusive? Deixa eu ver. É um dos Otávios. Deixa eu ver aqui no painel. Já que ele é tão... É um dos Otávios. Deve ser esse aqui, ó. Deve ser esse aqui. Vou colocar ele na prioridade muito alta aí, na cozinha. Certo? Isso do posto. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui, que senão eles vão ficar trazendo pra cá todas as comidas, né? E vamos só marcar aqui a primeira escavação e depois sem pausa. Certo? Este é o padrão que a gente vai jogar aqui. Então pode vir até aqui. Aqui tem oxigênio. Desse lado aqui é a mesma coisa. Essa água aí, Marcelo. Vai fazer o que com essa água? Manda lá pra baixo. Ah, tem mais água aqui embaixo. Beleza. Aqui. E aqui três de altura. Dessa forma. Sem mais delongas. Solta a pausa e começa a gritaria. Vambora. Eita, pô. Eu gritaria mesmo. Deixa eu liberar já aqui pra eu já começar a fazer escadas. Vai descer uma escada aqui. E subir. E aqui também. Vai descer uma escada aqui. Por dentro da água mesmo. E subir. Quanto mais rápido eu juntar essa água, melhor. O grande macete aqui desse desafio aqui é a água. Aqui vamos fazer aqui com quatro de altura. Aqui mais quatro. Certo. Já tô indo pra lá. Vamos começar já a botar blocos aqui também. Dessa forma. Já achei uma mucura ali vacilando. Puxar aqui mais quatro. E mais quatro. E escava aqui. Certo. Já puxa aqui também. Acabou o material. Caramba, eu já consegui gastar tudo. E aqui vamos... Difusor de oxigênio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito dá pra quarenta duplicantes. Aqui dá pra oitenta. Acho que tá bom. Pra começar tá bom. Tá aqui. Eles vão puxar nessa altura. E aqui, nessa altura. E vamos continuar escavando. Até aqui. Ó, limo. Muito bom. Água. Água é o grande macete aqui, tá? Quanto mais rápido eu dominar a água, melhor vai ser. Os duplicantes já ficaram presos aqui. Ninguém vai cair aí não, né? Vocês não vão me dar uma dessa não, né? Aí, difusor de oxigênio. Vamos disponibilizar já aqui geradores. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro baterias. E um cabo. Certo? Pode escavar isso aqui. Tá, a gente vai tentar aí o mais rápido possível para a célula eletrolítica. O único problema é o hidrogênio. Né? Mas ela vai ser um diferencial pra gente. E escava aqui. Eita, tem uma água lá embaixo. Tem que levar essa água tudo lá pra baixo. Quanto antes eu fizer isso, melhor. Então, vamos continuar puxando aqui com o quatro. Quatro aqui. Quatro aqui. E quatro aqui. Escava tudo. Prioridade dos geradores de energia. Nove. Sempre. Sempre sub-nove. Gerar energia. Prioridade altíssima. E aí, aqui nós vamos começar a mexer com a parte da... Geração de comida agora. Quatro de... Tamanho aqui. Caiu alguém ali, hein? Não. Caiu. Ó, já começou a gerar oxigênio. Beleza. Energia, oxigênio. Perfeito. E aqui vai ser o seguinte. Pra cada... Microcompact... São quatro microcompactador pra... Um... Deixa eu fazer primeiro aqui. Só a parte da pesquisa. Eu acho que uns quatro de pesquisa tá bom, né? Tá frenético. Um, dois, três... Quatro de pesquisa. Uns dois geradores. E umas duas baterias. Colocar quatro também, vai. Tem mão de obra. Beleza. E aqui continua descendo. Quatro aqui. Cuidado com esse limo aí a princípio, né? Aqui. Aqui. Aqui e aqui. A outra vez que eu fiz esse desafio, eu não tava, né? Dando muita atenção pra configuração e tal. Fiz mais na zoeira, né? Vamos ver se aqui eu tentando fazer um pouco mais sério. Ah, aqui é o final da tela já. Então, vamos descer o máximo que eu puder aqui. Porque acho que aqui nessa área aqui eu já posso começar a fazer a retirada de água. Acho que aqui já tá bom, ó. Um, dois, três, quatro retiradas de água. Não morre sufocado aí não, né? Olha aí, oxigênio pra 80 duplicantes. Tá sendo produzido aqui. Opa, liberou a pesquisa. Acho que a mais importante de todas aqui pra iniciar seria a bateria. Vou aumentar essa bateria pra armazenar mais energia. E aí depois eu vou pra preparo de refeições. Acho que a sequência é essa. Eu não quero ficar nos difusores muito tempo não, que eu não vou ter alga pra tudo isso. E eu preciso começar a preparar minha própria comida, né? Porque a comida só dura até o quarto ciclo, né? Chegou no quarto ciclo, aí você tem que já ter... Eita, sou até errado. Mais já, pô? Aí, boa. Já tem duplicante parado já, isso sim. Ó aqui, ó, tem duplicante preso, ó. Coisa linda. Ainda bem que tem oxigênio ali pra eles. Certo, certo. E aí agora vamos focar na parte da comida. Eles já devem estar pesquisando. Tão quase terminando já, na verdade. Vou secar aqui. Seca aqui. Seca aqui. Seca aqui. E aqui, por enquanto, não precisa... Aí, beleza. Terminou a pesquisa. Agora, preparo de refeições. E agora, com a bateria grande, eu uso duas baterias jumbo. E faço... Três geradores. Dessa forma. Quatro, oito, doze, né? Mil e duzentos, beleza. Puxa pra cá. Eu não tenho ferramentas de blueprint, né? Então, eu não posso copiar e colar isso aí simplesmente. Seria ótimo se pudesse, mas não vai rolar. E aqui eu vou repetir. Um, dois, três, quatro. Preciso de mais minério. Escavar pra cá. Vai pegando minério. Tem um monte aqui em cima. Pega essa escada aqui. 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 E aqui. E escava tudo. Aqui também tem bastante. Pronto. Aqui. Quatro de altura aqui. O que não falta é mão de obra, né? Aí, aqui, a sub-prioridade sempre é da geração de energia. Pra já começar a fabricar aí minhas barras de lama. Isso aqui. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Terminou a pesquisa. Vamos pra próxima. É... Pode ser... O que vai agora? Célula eletrolítica. Aqui, ó. Sistemas de ar. Receita. Barra de lama infinita. Subi oito. Copia. Cola. E cola. E aqui, a hora que eu vou repetindo. Repetindo o layout. Três. Eu não fiz as contas de quantos compactador precisa, tá? Mas eu acredito que pelo menos uns vinte são necessários. Faltou os banheiros, né? Que dia que eu tô? Vai terminar o primeiro ciclo? Vamos colocar banheiro agora pra essa galera. Aqui tá bom. Aqui embaixo. Privadas. Pode pôr aqui também. Anoiteceu o primeiro dia. Subi nove aqui nas privadas. E aqui, vamos continuar. Um, dois, três. Terminou a pesquisa. Banheiro e blocos de malha. Os blocos de malha vão ser muito importantes pra esse oxigênio poder pirulitar de um lado pro outro, né? Pra ele não ficar travado, esse oxigênio. Já puxa aqui. Mais uma fiada. Quatro, oito, doze. Pescava aqui. Vamos lá, galera. Já pode começar a ir pro banheiro, já. Eu preciso dividir isso aqui em dois fios diferentes, ó. Como agora já gerou a bateria grande. Vou colocar aqui, ó. Uma jumbo pra você. E uma jumbo pra você. E vou separar isso aqui. Assim, ó. Um, dois, três, quatro. E aí você fica com esses. E você fica com... Opa. Com esses. Assim. E aí eu separo. E esses aqui eu faço... Pra fazer outra coisa. Ah, o que mais? Agora tanto faz, né? As pesquisas. Vou colocar pra ir pesquisando aqui, mas tanto faz agora pra mim. Porque demora muito pra liberar agora o supercomputador. Que eu preciso de um cientista. Vai escavando aqui. Continua descendo aqui. Acho que até essa altura aqui tá bom, né? E aí eu vou misturando essas águas, trazendo tudo pra um lugar só a água. Ó, já estão usando o banheiro. Acho que tá na hora já de começar a liberar... Não. Vamos dar mais trabalho pra eles. Eu tenho que escavar, tá? Eu tenho que escavar pra ir liberando essas comidas que estão escondidas. Tem muita comida escondida aqui, ó. Certo. Vamos aumentar essa prioridade aqui da água aqui também. E vamos continuar descendo. Quatro. Quatro. E aqui... Não vou pôr nada. Talvez eu ponha aqui vários... Várias bombas manual. E aqui é só escavando. Ninguém fez xixi no chão? Já é uma vitória, hein? Vamos começar a separar esse duplicante agora. Ó, esse lado aqui já tá pronto. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o Plears aqui. Esse aqui desconecta daqui. Certo? E esse aqui desconecta daqui. E aí fica essa linha aqui livre, ó. Faltou os cabos. Faltou os cabos. Aqui. Prioridade nove. Nove. E nove. Vou puxar mais uma piada aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Duas jumbo. Um. Dois. Três. Eu preciso começar a produzir uma grande quantidade de alimentação. Certo? Eu já tenho 95 mil calorias. Quando essa galera começar a comer, isso vai desaparecer. Então, quanto antes eu começar a produzir, melhor. Terminou a pesquisa. Vamos pra próxima. Tanto faz agora, tá? As pesquisas. Porque eu tenho que esperar agora começar a chegar os pontos dos duplicantes. E quando é que os duplicantes vão upar de nível aqui? Eu acho que mais ou menos ali no ciclo seis, sete, oito no máximo, começa a liberar pontos pra mim, tá? E essa primeira liberação de pontos, ela vai ser muito importante pra determinar quais vão ser meus próximos passos. Então, eu vou ter que ter muito cuidado na hora de liberar essa pontuação aí pros duplicantes. E aqui, pode escavar aqui. Certo? Então, vamos botar aqui mais aqui, ó. Mas quanto mais bombas manuais tiver, melhor. Até aqui. Escava aqui. E vamos continuar descendo. Até aqui. É até aqui. Deixa eu dar uma olhada no painel de calor. Porque eu preciso começar a pensar... Ih, caramba. Tem uma fumarola ali. Aqui vem calor. Aqui me parece um bom lugar pra plantar, ó. Aqui tem muito calor vindo daqui. Aqui tem calor vindo de baixo. É... É, aqui me parece um ótimo lugar pra fazer o plantio. Já poderia começar a pensar nisso já desde agora. Cancela isso aqui tudo. Bloco de horta. E puxa. Aqui. Vou fazer com três. Aqui. Aqui. Eu não vou ter semente pra tudo isso, tá? Mas já vou começar a deixar preparado já. E pode puxar até aqui. Primeira fiada de plantação já vai ser aqui. Tem que tomar cuidado ali. Só com o limo. Só do começo, né? Porque eu também... Eu tenho que plantar tudo que tiver disponível. Tudo que for possível fazer, eu tenho que fazer, tá? E aqui. Cola aqui. Aí, quatro, oito, doze, dezesseis. Vinte. Puxar a última aqui. Um. Dois. Dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três. Tá difícil o negócio aqui. Tá sendo na base do... Contada de milho. Aí. Certo? E aí, com isso... Eu acho que é o suficiente pra comida. Né? Porque eles vão ir aumentando a habilidade deles de comida. E vai melhorando, melhorando. Até que chega a hora que... Eles estão top. Colapso de teto. Ok. Ninguém fez xixi no chão. Por incrível que pareça. E essa galera já vai começar a desmaiar de sono, né? Vamos começar a separar agora os horários deles. Já tem bastante tarefas pra ser feita. Deixa eu continuar as pesquisas aqui. Tanto faz. Como eu falei, agora eu preciso esperar o ponto chegar. Né? Eu não tô preocupado ainda em fazer a célula eletrolítica. Porque ela vai começar a liberar um hidrogênio que eu não vou ter como lidar com ele. E aí pode me zoar tudo, né? Porque o hidrogênio, ele vai detonando os duplicantes. Puxa aqui quatro. Sufocando. O Otávio tá sufocando. Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Prioridade 10 aqui pra salvar o Otávio. E prioridade 10 aqui também. Sai daí, Otávio. Boa, garoto. Sai daí, Otávio. Sai daí, Otávio. Respira, 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 respira. Você não vai me fazer passar essa vergonha não, né, mano? Aí, obrigado. Beleza, 128 mil calorias. Lembrando que essas calorias aí, você não pode se enganar com elas, tá? Elas são só... São só fictícias. Não caia nesse bait. E agora que eu tenho blocos de malha, eu posso começar a espalhar melhor esse oxigênio pela base, trocando por blocos de malha essas áreas centrais aqui, ó. Que aí o oxigênio vai dar aquela espalhada bonita. Beleza. Aqui eu já posso trocar já pro bloco de malha também. Até aqui. Até aqui. Vamos lá. A galera tá trabalhando. Ok, ok, ok. Vamos... Bom, tá sobrando tarefas já. Vamos lá. Vamos separar isso aqui antes que a galera comece a dar ruim aí. Então, vamos mandar 20 pro... Rotina 1. 1, 2, 3... E assim vai. E aqui, o vigésimo. Certo? Então, eu tenho 20 na rotina 1. Aí eles já vão ter horário de descanso já no próximo. Agora os próximos 20 pra rotina 2. E assim por diante. Agora é rotina 2. 1, 2... E vambora. Beleza. Já tenho agora 20 na rotina 2. Agora vamos pra rotina 3. Pronto. 20 na rotina 4. Aí 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Aí em vez de eu mandar essas aqui pra rotina 5, eu vou trocar a primeira rotina pra ficar igual essa aqui, ó. Que é 2 sono aqui e 3 descanso. 2 sono e 3 descanso. Pronto. Aí todo mundo agora tá separadinho. Mais uma pesquisa já pode ser feita. Como eu falei, tanto faz. Beleza. Ó o tanto de pum que tem, ó. A galera tá soltando gás natural até umas horas. A parte da água aqui tá dando bom. Por enquanto tá tranquilo. Agora estão separados por horários. Então agora tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Tem 26 banheiros. É mais que o suficiente. Mas se você não vai fazer camas, no momento oportuno eu faço camas. Por enquanto. Deixa eu plantar isso aqui. Isso aqui e isso aqui. Remover isso aqui. E escava até o final. Quanto mais área eu abrir, melhor. Aqui pra cá. Tudo bem. Tá tranquilo por enquanto. A galera tá fazendo comida. Deixa eu só focar aqui, ó. Nessa construção aqui. Eu tô preocupado com a quantidade de comida que vai começar a cair muito agora nos próximos ciclos. Nesse desafio aqui, se você chegar no ciclo 10 e não morreu ninguém ainda, já se considere um ótimo jogador de Oxygen Not Included. Tá? Já pode se considerar já. Se você chegar no 10 e não morreu ninguém. Sufocando... Ahn... Pera aí. Aqui. Aqui. E aqui. Escava, 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 escava. Mesmo assim, não vai adiantar. Eles vão construir aqui, ó. Aqui. E depois aqui. Eles não vão conseguir sair. Aí, respirou. Beleza. Vai respirar também, Thales. O Túlio já conseguiu. Aí, beleza. Dois respiraram. Ufa. Que susto. Tem hora que eles se enfiam num lugar que eu vou falar pra vocês, viu? Não é fácil, não. Deixa eu aumentar essa prioridade aqui de construção. Pra eles parar com isso. Sufocando. Beleza. Mas agora eles conseguem sair. Aí, boa. Que susto. Agora foi o Nicholas que ficou preso aqui, ó. Pode sair daí, Túlio. Ah, faltou aumentar a prioridade aqui de geração de energia nessas daqui também, ó. Por isso que eu tô vendo que tá ficando sem oxigênio, às vezes. Eu quero puxar pra cima o máximo que eu puder a geração de oxigênio pra não atrapalhar com o calor. Não, eu não quero que o calor chegue aqui. Quem é que tá se focando? É o Thales ainda. Ele ainda não saiu daqui. Aí, voltou a produzir oxigênio normal. E aqui eu também tenho que mudar pra sub-9 aqui a geração de energia. Tinha que dar pra copiar as configurações, né? Não dá mais pra copiar as configurações da rodinha de energia. Aqui tá tudo sub-9, beleza? E aqui é só copiar a receita pra cá. 144 mil calorias. Um monte de mucura já aí parar. Tem que tomar cuidado com essas mucuras, porque não elas vão comer os meus nabos. Mas elas também vão ser uma fonte importante aí de energia pra mim. Ainda não tenho pós de bombeiro. Tem três morrendo de fome, mas tá morrendo de fome porque quer, né? Quanto mais pra cima eu levar minha produção de oxigênio, melhor vai ser. Lembrando que dez células eletrolíticas, elas sustentam quase 90 duplicantes. Quase 90. Então, dez células não vai ser o suficiente. Então, outras fontes de oxigênio são bem-vindas. E deixa torrando alga aí. Hum, e esses peixinhos aqui, hein? Esses pacuzinhos aqui esperando pra ser domesticado, hein? Pior que não tem jeito. Eu tenho que esperar liberar o chapéu. O chapéu do pesquisador. Não tem o que fazer. E aí eu vou levar a pesquisa aqui pra baixo, pra perto da água. É, estação ainda não liberou. Não liberou. Essa máscara aí no jogo que não serve pra nada, né? E aqui vamos continuar puxando. Nessa direção aqui. Já tem um drequinho ali me esperando. Pode escavar aqui. Vocês estão vendo que as tarefas já estão começando a ficar paradas, né? Já tem tarefa que não tá sendo feita. Mas, barra de lama, tá torando. Isso aqui é importante. É, 4, 8, 12, 16, 20. Beleza. E aqui. O B9 aqui na produção de energia. Beleza, 113 mil calorias. Eu tô mantendo acima de 100 mil calorias. Enquanto eu tiver acima de 100 mil calorias. Eu tenho o suficiente pra manter todos os duplicantes vivos no próximo ciclo. Só que quando chega no ciclo 4, 5 do jogo. É a hora que todos os duplicantes vão comer de uma vez. Né? É, é o momento crítico aí do desafio. Que é o ciclo 4, 5. É, todos os duplicantes que não são o estômago sem fundo vão comer nesse horário. Deixa eu puxar aqui. O que que falta? Aqui, ó. Supercomputador já liberei. Acho que acabei de liberar. Puxar ele aqui pra baixo, ó. Perto da água. Acho que uns 4 também. 1, 2, 3, 4. Chegou duplicantes aí, mas tanto faz. Né? Não tem pacotes. Então nem adianta eu olhar. Deixa aí. Poderia até desabilitar, né? Desativar aqui a impressora. Pra não ficar atrapalhando. Eu preciso fazer mais alguns difusores de oxigênio. Eu provavelmente vou colocar um em cada ponta aqui, ó. Pra gerar aqui na parte de trás, aqui, ó. Porque de qualquer maneira ainda tá faltando difusores. Aí, ó. 5 morrendo de fome, ó. É isso que eu tô falando. Vai tudo de uma vez. E as privadas tão começando a ficar cheias. É hora que a coisa começa a degringolar. Vamos dar uma aceleradinha no jogo aqui. Já melhorou minha situação. Certo? Essa aqui tá disponível ainda. Eu não coloquei nada aqui. Deixa aqui. Depois eu vejo o que eu faço com ela. E eu acho que eu já tô conseguindo plantar todas as sementes que eu tenho disponível de... De hangar. Já é uma vitória. Aí aqui... Duas baterias de novo. Duas. E... Geração de energia. Duas. Três. Certo. Essa água aqui não vai dar pra nada. Essa água aqui não vai dar pra nada. Eu devo estar consumindo aqui umas... Oito, nove toneladas de água por ciclo. Eu devo estar consumindo. E aqui só faltou o fio, né? Pra dar conta de tudo isso aqui. Certo? Parou a pesquisa de novo. Só faltam mais essas aqui e depois já é super computador já. Por isso que eu não tava preocupado em colocar muitas estações de pesquisa que não faria sentido. Desfocando. Olha o perigo. Nayane ficou presa. Segura a velocidade. E chama alguém pra ajudar. Ela mesma, né? Pode se ajudar. Lembrando que eu não posso pausar, tá? É um... É um... É um dos quesitos aí do desafio. Olha o Thales caiu aqui. Meu Deus do céu. Se o Nato desce ele não volta, tá? Numa desce o menino Thales não volta. Bom, eu acho que eu vou quebrar todos esses blocos aqui, ó. E vou fazer mais uma linha aqui de subida e descida. Né? Porque aqui já tá bom já essa área aqui. Ó, 70 mil calorias caiu. Vai um pouquinho aqui. A gente vai arrancar a árvore e vai plantando. Aí, beleza. Ciclo 4. 72 mil calorias. Tá tranquilo, né? Fabricação aí de barra de lama tá ok. Deixa eu só priorizar. Isso aqui que tá faltando oxigênio ainda na conta. Tá? Eu só tô produzindo oxigênio pra 80 duplicantes. Então, aqui 90, 100, 105. Tá? Então, com essa aqui eu produzo pra 105 duplicantes. Eu tenho quanto de alga no total? Vamos colocar aqui alguns recursos importantes. Ó, aqui a alga. Pelo menos inicialmente aqui, né? A alga. A terra. E... Por enquanto, acho que só. Tá? Eu só tenho 16 toneladas de alga. Tem mais alga na tela, é claro, né? Pra você pega. Mas já ir plantando já as rangas árvores é importante. Cada 4 rangas árvores é alimentação pra 1 duplicante. Tá? Não façam barra de rango. Pelo amor de Deus, tá? Não faça isso. Não faça isso. Você vai detonar com a sua água. A barra de lama, ela é meio que obrigatória, mas você ainda consegue dar uma melhorada nela. Inclusive, eu já poderia estar melhorando as barras de rango, né? Churrasqueirinha elétrica aqui, ó. Duas, três. Será que vale a pena colocar pra cá? Bom, de qualquer maneira eles vão carregar a churrasqueira elétrica. Puxa pra cá. Vou trocar essas baterias aqui, que elas cabem menos nelas. E a da pesquisa aqui, também vou trocar. Certo? Uma fumarola aqui, só pra me atrapalhar. Olha o tanto de água aqui, ó. Essa água poluída aqui toda vira água normal, tá? Já, já. A gente chega lá. Beleza, 72 mil calorias. Deu pra estabilizar. Tô indo bem. Tá ruim, não. Como eles têm prioridade altíssima aí na... Acho que eu cortei errado algum fio aqui. Não, pior que tá certo. É a geração de energia que é baixa. Enquanto não usa aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou plugar aqui, ó. Vai ajudar na geração de energia. O problema de colocar esse cara aqui é que aumentou o consumo aqui pra... Do que o fio aguenta, né? Olha lá, ó. Mas vai ficar assim. Já tem o pós de bombeiro? Não, ainda não. Quanto falta pro primeiro duplicante evoluir aí? Ixi, ainda tá na metade ainda, mano. Tá na metade ainda dos duplicantes. Ainda falta ainda. É mais ou menos ciclo 7 mesmo. 7 ou 8. Plantar cogumelo também, porque vai ter bastante limo disponível. Puxa aqui. Esse privado, eu tô começando a ficar entupida. Certo? Agora eu já estou gerando mais oxigênio do que o consumo. Aonde que eu vou colocar a célula eletrolítica pra trabalhar? É... Na hora que eu tiver... O gerador a hidrogênio. Cadê ele? Ó, a célula eletrolítica já tá aqui, ó. Assim que eu liberar esse cara aqui, eu já boto pra rodar a célula eletrolítica. E aí eu vou decidir ainda onde eu vou... Acho que eu vou pôr elas aqui embaixo, tá? As células. Mas o problema é que vai passar o hidrogênio pela base inteira. Aí não é bom, não. Vou continuar subindo aqui. Vocês estão vendo como 100 duplicantes não é o suficiente pra eu dar tarefa pra todo mundo? Tem tarefas que não estão sendo feitas aqui. Aqui, ó. Escavação, construção. Não brinca comigo, não. Porque eu boto todo mundo pra trabalhar. Quanto mais duplicante tiver, mais tarefa eu arrumo pra eles. 60 mil calorias. Acho que eu estabilizei, tá? Produção de calorias eu acho que tá... Tá ok. Como eu já coloquei todas separadas aqui as rotinas, então tá bem tranquilo aqui o uso de banheiro e tal. Tá bem, tá bem de boa. Então acho que nós tivemos um bom começo. Muito diferente do que eu tive da outra vez. Que eu não separei rotina, não separei prioridade de trabalho. Não fiz nada, né? Da outra vez que eu tentei. Há três anos atrás, se eu não me engano. Mas tá bom, galera. Acho que isso aqui já é um bom início. Eu acho que eu vou só finalizar na virada do ciclo 5. Vamos acelerar aqui. Pra gente poder ter uma base aí, tipo, do ciclo 1 ao 5, né? E aí depois o próximo episódio pode ser do 5 ao 10 e assim vai. Porque aí é demorado mesmo a ciclagem aqui. Ó, tem mais uma pesquisa pra ser feita. Que é essa aqui. E depois... Acabou, né? Das pesquisas Tier 2... Acabou. Tá vendo? Nem construindo super computadores. Mas o mais importante é isso aqui. A parte da geração. Deixa eu descer essa escada aqui. Não vai ficar preso aí não, né, tio? Pronto. Vai cair umas barras de lama lá embaixo. Há quem diga que o ideal era eu levar essa água pra cima, né? Hum, falar em água. Tem mais uma reservinha de água aqui. Agora que eu me toquei. Tá, eles vão fazer essa escada. E aí eu levo essa água lá pra baixo de uma vez. Passando por aqui, ó. Tá tranquilo. Trocar aqui pra duas baterias jumbo. Uma, duas. E eu já posso fazer barras de lama. Delimitado. Quem é o cara que pode vir aqui? O único é o Otávio, né? É o Otávio. Sub-9, Otávio. Você sempre vai... Priorizar a fabricação de barras de lama. E você tá preso, né? Como é que eles conseguem, né? Vou aumentar essas prioridades aqui, tudo aqui, ó. De construção. Porque eles tão... Se prendendo aqui em cima. Ainda bem que tem oxigênio. Vai, Otávio. Faz minha primeira barra de lama aí pra ajudar. Tem mais pesquisa? Acho que não. Acho que essa foi a última. É, foi a última. Estamos entrando já na transição do ciclo 5. Aparentemente tudo ok. Os duplicantes continuam subindo. Deixa eu liberar aqui mais material. Eu preciso me preparar já pra transição pra células eletrolíticas. Eu tô com a impressão de que minha comida tá, tipo, ficando ali mais ou menos 70 mil calorias. Mas eu ainda tenho 24 mil calorias de nabo. De barra de lama eu só tenho 50 mil. Mas aparentemente tá tudo ok. Beleza. Ciclo 5. Beleza. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Tô muito bem. Tô muito bem. Falou.